Salve salve galerinha do youtube, tudo belezinha com vocês? Galera nesse vídeo de hoje vou estar explicando para vocês sobre dois jogos muito massa com gráficos incríveis, uma história maravilhosa que saíram aí na Play Store. Então bora se inscrever no canal, deixar o like e bora para o vídeo. Um dos jogos que eu quero mostrar é esse aqui ó, Nemean Legends, tá? Para quem não conhece o Nemean Legends é um jogo que foi lançado ano passado, tá? Só que ele era um jogo pago e agora ele está de graça na nossa Play Store, só não sei por quanto tempo, beleza? Tchau! 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 Então como vocês estão vendo, o jogo é bem simples, tá? Os comandos dele também são bem simples. É o botão direcional no lado esquerdo da tela e tem um outro botãozinho que é para mexer a câmera, né? Que é no lado direito da tela e o botãozinho de pulo aí ó, que eu estou pulando bastante para vocês verem, tá? Mano, esse jogo é incrível, tá? Faz tempo que eu queria jogar ele, mas ele estava um jogo cobrado, né? Então por isso que eu estava evitando de gastar o meu dinheiro nesse jogo, mas agora que ele está de graça eu baixei e estou testando ele aqui pela primeira vez com vocês aí e recomendo muito vocês jogarem. O jogo está em inglês, tá? Eu estava procurando nas configurações dele para ver se teria como mudar ou não as configurações dele e até agora eu não encontrei, mas se alguém souber aí, deixa aí nos comentários me explicando se dá ou não para mudar a linguagem do jogo, tá? E como vocês podem ver, ele tem um cachorrinho também, a história é muito bonita, ela vai passando aí embaixo, explicando todas as coisas Só que eu achei meio chato que ele está em inglês, mas eu acho que dá para mudar ele para português, tá? Mesmo assim, não tira o mérito do jogo ser demais, tá? Esse jogo aqui, além dele ser bonito, ele é offline Então para você poder jogar ele quando não tiver com acesso à internet, quando você estiver dando uma volta, enfim Você vai poder jogar ele totalmente offline Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outro jogo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui Sky Filhos da Luz Cara, essa aqui é a cereja do bolo, é o jogo que eu queria trazer aqui no vídeo com certeza para vocês Ele foi lançado hoje, tá? Ele foi lançado hoje e ele tinha uma versão da Apple Store, mas não tinha versão para Android E agora sim, ele foi lançado na nossa Play Store, uma versão totalmente em português, com uma história maravilhosa Com gráficos incríveis e tá imperdível, você não pode deixar de jogar esse jogo E aí 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 Então galera, como vocês mesmos podem ver né O jogo é maravilhoso galera Esse áudio aqui eu estou gravando depois que eu gravei esse vídeo, tá? Como está todo em português Eu vou evitar ficar falando durante a gameplay, tá bom? Porque o jogo, por si, ele já fala sozinho O jogo é muito fácil para você aprender e para você jogar O jogo é muito difícil 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 Eu vou jogar O jogo é muito difícil 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 O jogo é muito difícil